Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos falar do gráfico de barras. Uma das necessidades dos nossos alunos do curso era destacar uma barra selecionada no gráfico para destacar aquele valor na análise de dados. Como que a gente destaca esse valor no gráfico de barras no Excel? É isso que você vai aprender. Então vamos lá? Planilha na tela! Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Para você entender o assunto de hoje, olha que interessante. Eu tenho aqui o gráfico de barras e repare que eu tenho aqui o valor de Santa Catarina e ele está em destaque. Como que eu coloco os valores em destaque? Então a pessoa precisava vir aqui e escolher, por exemplo, São Paulo. Reparou que São Paulo ficou em destaque? Ah, eu quero colocar Ceará. Veio lá, ó. Ceará está em destaque. Isso daqui é apenas uma interatividade que você pode colocar no teu gráfico para você fazer a análise assim que desejar. Olha que bacana! E isso, né pessoal, a gente já tem diversos vídeos aqui no canal falando desses destaques que a gente pode aplicar no gráfico de colunas ou de barras, ou até no gráfico de linhas. Se você quer conferir, é bem simples. O que você vai fazer? Pesquisa aqui no canal, destacar valores em gráficos. Vai aparecer diversos vídeos falando sobre esse assunto. Mas como que a gente faz isso? O primeiro passo que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou copiar essa tabelinha aqui, ó. Vou jogar numa planilha nova. E a gente vai entender os macetes que você precisa ali. Primeiramente, você vai precisar sim de uma coluna auxiliar, tá? Essa coluna auxiliar eu vou chamar de indicador. Então, quando eu escolho lá a informação, ele vai fazer a nossa indicação ali, tá? Vamos colocar aqui, ó. Prontinho. Vou utilizar a guia desenvolvedor. Vou inserir e colocar um controle de formulário, que seria uma caixa de combinação. Essa caixa eu vou configurar ela. Clico em propriedades. Intervalo de entrada. Vou clicar no MG e puxar até o MA. E o vínculo de célula com uma célula qualquer aqui ao fundo, tá? Então, quando eu venho agora aqui e escolho, ó. Vamos lá, ó. Vou escolher, ó. MG é o 1. SP é o 3. É o primeiro macete que a gente precisa. Qual que é o segundo? Igual índice. Você vai selecionar aqui, ó. O teu intervalo, ponto e vírgula, e vir nesse valor de correspondência, que é a célula I3. Por quê? Porque ele vai deslocar e me trazer a informação que eu preciso. O SP. Essa informação é a mais importante que você precisa pra dar continuidade nessa coluna auxiliar. Essa coluna que vai fazer a indicação. Como que eu faço isso, ó? Igual se esse valor aqui é igual a esse daqui, ó. Vamos travar ele, ó. F4. Tudo bem? Ponto e vírgula. Eu quero que ele me traga uma linha, pessoal, que seja do maior valor. Você vai entender depois visualmente o porquê. Vou colocar aqui, ó. Máximo. Abro o parênteses e vou selecionar o valor do faturamento. E vou dar um F4 aqui. Tudo bem, ó. Ponto e vírgula. Se ele não encontrar, se esse valor aqui, ó. MG é igual a esse P? Não é. O que ele tem que trazer? Não DISP. Que é uma outra função. Para eu ter um valor aplicado aqui para a gente conseguir fazer o gráfico de barras. Eu vou dar um Enter. Olha lá. Deu não DISP. Vou clicar duas vezes. Repare que o valor agora que está batendo, ó. Esse P tem ali, ó. É isso que a gente precisa. Se eu colocar o MG, ó. É o MG. O AC. É o AC. É isso que a gente precisa, tá bom? Em seguida, eu desenvolvo o gráfico. Você vai pegar aqui a informação. Vai lá no INSERIR. E você vai fazer um gráfico de barras. Ok, ó. Olha o gráfico de barras criado. Vou limpar um pouco aqui os valores, ó. As linhas. Tirar um pouquinho do zoom agora que não é tão importante. E você vai ver que a gente tem algumas informações aqui já de extrema importância nesse gráfico para a gente entender, tá? Vamos deixar o gráfico aqui, ó. Tá? Porque antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Isso que você está aprendendo comigo são dicas e usabilidades que a gente usa no Excel no dia a dia. Se você quer aprender essas habilidades e evoluir o seu conhecimento em Excel, eu convido a conhecer o curso. O link está aqui na descrição, www.cursodeexcelonline.com No nosso curso você vai aprender isso e muito mais, além de contar com o meu apoio e suporte para te ajudar a aprender Excel de verdade. É a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Vale lembrar, converse com a equipe no atendimento lá no chat, isso mesmo. Visita o nosso site, converse com a equipe no atendimento e pergunta Tem cupom hoje? Tem um cupom liberado. É o 2022. É uma nova chance de você começar a aprender Excel com valor promocional. Converse com a equipe lá. Agora, vamos retomar. Bom pessoal, o que a gente tem que fazer agora? São configurações visuais no nosso gráfico. Então esse gráfico que você está visualizando aí, eu tenho que fazer uma série de ajustes. Então eu vou pegar esse gráfico, eu vou colocar ele aqui em cima, para não ficar atrapalhando tanto nesse primeiro momento. Então, por exemplo, eu tenho essa aqui, a barrinha azul, e tem a barrinha laranja. Se eu clicar na barrinha azul, botão direito, formatar série de dados, eu tenho aqui, eixo principal e eixo secundário. Eu vou jogar no secundário. O que aconteceu? Ele veio aqui para baixo. E o outro agora está no primário. Esse é o eixo primário. Aí ele tem a largura do espaçamento. Eu vou colocar aqui 20%. Só para você ver o que vai acontecer. Ela não ficou mais larguinha? Olha só. Poderia colocar aqui 40%. Vamos colocar 40%. 40%. Ele vai ficar ali sobreposta. Se você tivesse feito a configuração a partir deste eixo aqui, que é o secundário, você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu vou mudar, mostrar aqui para você. Você vai colocar aqui, por exemplo, 100%. Olha só. Ele vai ocupar um pouquinho do espaço. Esse daqui é o eixo principal. A coluna que vai ficar em destaque. O azulzinho é o secundário, que tem todas as barrinhas. Então, muito cuidado aqui nessas informações que eu passei a você. Aqui em cima, eu vou tirar essa informação do eixo. Tá bom? E aí você olha essa laranjinha. Essa laranjinha, a gente vai fazer uma configuração visual nela. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a barrinha. Eu estou trabalhando no tom de azul, né? O outro eu fiz no verde. Vamos fazer no... Vamos fazer ela assim. Ou não vou... Eu acho que eu vou fazer diferente. Eu vou colocar ela, pessoal, num tom de cinza aqui um pouco mais escuro. Tá? E essa outra aqui, ó... A laranjinha, eu vou clicar nela. Eu vou lá no baldinho. Ou poderia utilizar o preenchimento de forma. E ele tem aqui, ó... Mais cores de gradiente, ó... Gradiente. E tem combinações de gradiente que a gente pode utilizar. Tá, ó... Ah, por exemplo, ah, gostei dessa daqui, ó... Cliquei. Vai aplicar aquela opção. Tá? E aí, conforme a gente clica, ó... Ele já destaca a informação, ó... Olha que bacana! Caramba, professor! Já consigo destacar. Era isso. Era só isso que era necessidade. Só que daí você tem N configurações. Vamos falar um pouquinho dessas configurações do modo visual dela. Deixa eu colocar aqui no, por exemplo, no AC, que fica mais fácil de você ver. Aqui, pessoal, ele tem aqui, ó... A caixinha nossa. E essa caixinha é nossa. Eu vou pegar essa ampulhetinha aqui, ó... Vou excluir. Trabalhando apenas com duas cores. Eu vou aumentar um pouquinho mais a cor, ó... E onde tá o azul, eu vou mudar. Vou colocar o laranja. Tá? E aqui, ó... Essa última aqui... Eu vou vir aqui, ó... Na caixinha... E vou colocar, ó... No branco. Tá? Olha o que acontece. Ele acaba deixando agora mais destaque ainda, ó... Então, quando colocar no SP, fica visível que eu tô trabalhando com o valor de SP. Tá bom? Então, isso daqui é um detalhe... Eu acho bem interessante de você entender. E aí, por exemplo, nesse gráfico, tudo, né... A pessoa pode... Puxa, eu vou mudar a cor, ó... Se você colocar aqui uma mudança de cor... Você tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui na corzinha da barra. Tá, ó... Então, por exemplo, eu coloquei na cor cinza. O que você poderia fazer? Olha só. Vou vir aqui de novo no preenchimento. Vou clicar naquela ampulhetinha que tava na corzinha branca. E vou passar ela aqui, por exemplo, pro mesmo tom de cor, ó... Pra ficar o mais parecido e o mais... É... A correspondência do gradiente com a cor do fundo. Então, se você aplicar a cor do fundo no gráfico. Tá bom? Vamos clicar no gráfico. Vou colocar aqui, ó... Cgóiui. Tá bom? Aqui, vou adicionar o rótulo. Sinalzinho demais. Rótulo de dados vai jogar na frente. Tá bom? Mas você poderia colocar aqui, ó... O rótulo de dados na extremidade interna. Professor, não tô enxergando. Clica aqui. Corzinha branca. Olha só. Vou tirar um pouquinho do tamanho. Já ficou um pouquinho mais em destaque. Olha que legal o gráfico fica. Vamos clicar aqui no gráfico. Repara que meu gráfico tá com borda. Deixa eu tirar daqui, ó... Tá com borda, né, ó... O gráfico. Eu vou habilitar canto arredondado. Ok? Aí eu vou lá no formatar. Vou pegar aqui um efeito de forma. Sombra. E vou habilitar a sombra. Aqui no título do gráfico. Vamos lá, ó... Análise de faturamento. Vamos centralizar, não. Vamos arrastar ele aqui pro cantinho. Dar um Ctrl N. E vou trazer o gráfico pra cá, ó. Tudo bem, ó? Quando eu coloco o gráfico aqui ao lado, gente... Uma coisa que é importante. Você vai falar... Michel, como que eu tô com o controle de formulário? O controle de formulário é um objeto. O gráfico é outro. Se são objetos, ele tem essa guia formatar. Que ele tem o elemento que você pode avançar ou recuar. Então eu vou recuar aqui, ó. Apenas um recuo foi suficiente pro controle de formulário ficar à frente. Clico com o botão direito sobre ele. E movo agora, ó... Pra área que eu desejo. Pra ficar talvez um pouquinho melhor aqui, ó... O aspecto visual. Tá? Agora olha o nosso gráfico como ficou, ó... Eu venho aqui. E escolho, ó... Automaticamente ele vai destacar aquele valor... Que às vezes a empresa ou a pessoa que tá trabalhando com o gráfico... Deseja visualizar no destaque. Acaba se tornando um destaque interativo. Tá? Aqui eu deixo só mudar essa corzinha também, né gente? Que eu tô trabalhando no cinza. Então vamos deixar no cinza. Pra ficar um pouquinho melhor aí, ó... Vou fechar. Tiro um pouquinho do zoom, ó... Olha o nosso gráfico aí, ó... Vou pegar o Exibir. Mostrar. Vou ocultar as linhas de grande. Olha que bacana. Agora a gente tem um gráfico que faz o destaque dessa linha, né? De modo interativo. Mais uma dica, uma sacada que você pode aplicar nos seus gráficos, nos seus dashboards, no uso do Excel. Gostou disso? Então vem aqui embaixo, comenta aqui se você conhecia essas dicas, se não conhecia. Se você vai utilizar isso, que vai ser de grande valia pra gente criar mais conteúdos e depois bater um papo em alguma futura live sobre gráficos aqui no canal. Tudo bem? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui? Vou. Mas eu deixo aquele convite. Quer aprender Excel comigo? É bem simples. Aqui na descrição. www.cursodeexcelline.com Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Bom, pessoal, eu vim aqui recomendar o curso Excel online do professor Michel Fabiano. Um curso que vale muito a pena. Um curso Excel que me proporcionou grandes valores, me abriu porte, me proporcionou um emprego novo. Um curso que me fez crescer profissionalmente. Pessoal, o curso mais barato e mais completo do mercado. O professor é muito atencioso. Qualquer pergunta, dúvida, ele responde de maneira quase instantânea. Pessoal, eu vim aqui recomendar. Eu super recomendo. É isso. Eu super recomendo.